Olá, amigos, doutores, ex-alunos e graduandos da UEM. Estamos terminando mais uma turma de residência. O Clem e a Jaqueline vão deixar saudades e bons momentos que vivemos nesses dois anos. Mas em novembro, vamos selecionar mais dois alunos. E estamos, eu, o professor Eduardo e o professor Rodrigo, convidando vocês para o exame de seleção. Prepare o seu currículo. A residência é a melhor forma de se especializar em uma área. Você recebe o título de especialista pelo CRO e sai com conhecimento profundo sobre prótese dentária. São 60 horas semanais. Qualquer outra especialização é no máximo 30 horas mensais. Você ainda recebe uma bolsa para se manter durante estes dois anos. Você tem muito a aprender. Todos os tipos de aparelhos protéticos. Prótese total, prótese parcial removível, prótese sob implante e estética. E muitos procedimentos ainda que vão transformar a sua carreira. Esperamos vocês! A residência em prótese dentária é promovida pela Universidade Estadual de Maringá. As inscrições vão até o dia 31 de outubro de 2024. Está chegando a hora! O exame de seleção será realizado nos dias 21 e 22 de novembro. Neste exame, teremos uma prova em forma de teste, onde serão selecionados quatro alunos para a prova prática no dia seguinte. No dia seguinte, após a prova prática, teremos uma entrevista com os participantes desta prova. O resultado será divulgado no dia 9 de dezembro de 2024. Estes são alguns dos casos clínicos realizados pelo Glenn e pela Jaqueline. Como vocês podem ver, eles puderam trabalhar com moldagem tradicional para trabalhos de prótese fixa. Trabalharam com fluxo digital para prótese convencional e sobre implantes. Fizeram próteses de protocolo planejada com os residentes de periodontia ou bucomaxilofacial. Essa interação com outras residências é essencial para um serviço de alta qualidade. Olá pessoal, sou o professor Eduardo Curihara, sou professor da residência da prótese dentária. Estamos selecionando mais uma turma. Eu vou trabalhar com você nesta residência, principalmente orientando sobre os aparelhos mais sofisticados de fluxo digital. Tenho feito muitas pesquisas sobre este assunto e quero compartilhar com você os nossos resultados. Espero vocês no exame de seleção em novembro.